Você já acabou com o track? O que é pessoal? Vamos lá, o Zoo, o CDM da Cosco War Fala galera, bora nessa outra playzinha do pai, já, já acabei contra esse pinha já mano Esse cara aí não é puro não mano Tô falando cedo, tô falando cedo Tô falando cedo Pera lá, um track hard que vala 50 noites por mês, tá ligado? Não, não Não deve ser hack não, deve ser viciado demais Não Tá ligado aquele, tá ligado? Seria o caso se fosse eu jogando contra ele do outro lado velho, mas não é o caso Tá ligado É, mas se você, se você com ele lutando contra mim, ele ia né? Hipócrita Nossa, eu vi ele agora Nossa, eu matei ainda cara, eu mosquei velho Matei o cara velho Salvei alguém do time O cara ia pegar a costa Ainda assim Toma, avagarzinho pai Da onde tá vindo o cheiro velho Vem, eu tô muito ruim, eu tô com uma mira de repórter muito ruim, puta merda Ah, mas é porque toda hora você joga outro jogo diferente né mano E porra, esse cara tá, tá embaixo, tá embaixo, tem dois, tem dois Ah, já assassinado Já assassinaram nós Trocamos de lado Mata ele na patinha já Um dia a minha morte já Caraca, eu acho que tem alguém na face Ah não, esse maluco é da face, por isso que eu morri pra ele O maluco é da face É da face Agora corri Não, mas não é do oficial Como você sabe que não é oficial Lógico que não é cara, não tem nada a ver Tem que o cara ter um nick brasileiro vai da face É boa É Mas acho muito difícil Só um fã da face, no máximo Mas mesmo assim velho, tem cara usando isso da face e cheita mano Tá ligado É, aí é filha da puta Vamos Tá ligado Ah velho Que isso mano Eu não estou escutando os passos de ninguém Mano Nada a ver esse tiro velho Vou ter lá esse tiro Vai se ferir Não, nada a ver mano Ah, sai fora velho Eu não matei Eu não to matando ninguém Ah velho Vamos arrastar a caseira não Esse cara tá controlando demais Já tá meio nojento Já tá meio nojento Se ferrou Se ferrou Se ferrou Agora quem se ferrou fui eu agora É bicho Por que que os caras não conseguem jogar e começam a tamperar né mano Tô ligado Tô ligado Tô ligado Tô falando combate com dignidade mano É isso que eu penso Nossa velho Sem tex velho Tô ficando na acima Beleza mano Beleza Beleza Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Brota comigo ai Vamos nessa casinha ai Tá vendo que esse cara tá ficando nas duas casinhas Tá ficando na vez e na outra mano Nós temos que terminar essas casinhas Pelo menos uma nós temos que dominar Eles estão usando essas casas pra Eles estão usando essas casas pra mudar os spawns Pegue ele Os caras tão pera velho Cê é louco Os caras tão jogando em volta dessa casa Desfrii ai Eu ia hackear ele Ah achei que você ia morrer Achei que você tinha parado Você achou que ia cair no bagulho E aí Coisa de proximo Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Ó Vem cá Vem cá Vem cá Você não toca, você não me mata por causa do cão pernão, esquece Que isso cara, esse cara não sai, perdido Mano, ele me salvou muito agora Vou mandar os streaks, ver se eu tiro esses nojento Ah, ferrou Destruindo os streaks Que maluco de puni, que me mata a puta vez Eu estou te untando, mas não quero parar de jogar essa merda Eu gosto de que quem é hacker mesmo Tô falando que o cara é hacker Vamos ver como é que esse cara se trata Não, eu, eu, não, ele é viciado, ele é viciado, ele tem diamante Não tem nada a ver Não tem nada a ver Pesquinho com skill O cara as vezes pode ter pagado aqui pra upar a porra do diamante pra ele Tem isso também Eu vou te matar Eu vou te matar Eu vou te matar Tá em cima, tá em cima Tá em cima, tá em cima Ah, é Não, é porque esse pin é atacado mesmo Agora eu falo na real, real mesmo Ah, eu tô falando Como que ele sabia que eu ia pegar ali? E observação, não tá nem que igual assim Não tem nada a ver O inimigo está atuando o ataque É, o que é chato, o que é chato É, o que é chato, o que é chato É, o que é chato É, o que é chato O que é o melhor pro gamer da atualidade Vamos embora A partida podia ter sido melhor, se não fosse o campe Aquele bom também é foda Caraca, mas ele usando tudo livre com a mira térmica, aí a foda. O cara avança com uma mira dessa, isso é louco. Não, o cara avançar até mira x4 tá pra entender, mas se eu disse não dá não. Eu não consigo matar os caras com o x4 de perto, tá ligado? Espero que eu tenha gostado desse match, galera. Foi uma coisa de foda, certo? Eu perdi o campeão, mas sabe o que? Não é... A minha performance foi incrível. Espero que eu tenha gostado, até a próxima. Valeu, galera. O bicho foi foda. Então beleza, é isso aí mesmo, tá ligado? Minha performance tá perfeita. Pra mim não importa tá muito ou ganhando ou perdendo, entendeu? Deve ser que não é ranqueada. É por aí mesmo. Valeu. Tamo junto. Até a próxima.